E finalmente acabou a novela com a Belém Aquino, agora os ares lá no Parque São Jorge volta a respirar a Supercopa do Brasil que inicia aí no dia 11 e as Brabas do Timão já tem um grande confronto justamente contra as Gurias Coloradas, o Internacional do Rio Grande do Sul. Você vai ficar sabendo também aqui o novo elenco das Brabas para a temporada de 2024. Quer saber mais? Pois então, vem comigo. Olá meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Brasil, estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino, levando em sequência aí esse segundo vídeo a volta das equipes femininas do futebol brasileiro, hoje em destaque as Brabas do Timão. Você vai conhecer aí o novo elenco do time do Corinthians Futebol Feminino, tá certo? Mas antes peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e claro, meu amigo, minha amiga, se você não é inscrito, deixa a moral, se inscreva no nosso canal e ajude o Vlog do Franco a subir nas tabelas, porque aqui você fica sabendo tudo sobre o futebol feminino. Posso contar com vocês? Vamos lá galera, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Pois bem galera, finalmente acabou a novela. Belém aqui no FIC no Internacional, nas Gurias Coloradas, depois de uma novela incrível envolvendo aí os empresários da jogadora, né? Que inclusive deu menção que poderia vir para o Corinthians, o Corinthians até reforçou a proposta, né? Aumentou a proposta para Belém aqui, ela deu menção que vinha para o Corinthians, né? De repente volta atrás, aceita a proposta do Inter e aí até uma jornalista, a Carol Freitas, né? Jornalista aí no Rio Grande do Sul, até postou que ela estava tudo certa para voltar para assinar o Internacional. Ela desmentiu a repórter, gente. Ela desmentiu a repórter e disse que não estava nada feito, não tinha nada resolvido. E aí logo em seguida, uma semana depois, vem a resposta que ela aceitou a proposta do Internacional. Ficou assim meio estranho, né? Ficou meio estranho para ela e para os empresários, né? Então agora vamos ver, eu acho que muita gente do Rio Grande do Sul não gostou do que aconteceu, né? Eu acho que foi além do que era para ser, né? A jogadora tem todo o direito de resolver para onde ela vai. Pô, mas a novela que foi feita aí, eu vou contar para você, até pertubou um pouquinho. Eu, se eu tivesse o telefone da Cris Gambaré, eu ligava para a Cris, falava, Cris, desista disso aí, né? Porque se está assim para renovar, para assinar um contrato, imagina daqui um, quando terminar o seu contrato. Como é que vai ser, né? E assim a Belém Aquino assinou por duas temporadas no Internacional e vai até, o contrato vai até 2026. Beleza, maravilha, parabéns ao Inter que teve essa paciência, né? Teve como esperar, né? E a torcida do Inter, parabéns à torcida do Inter que, alguma parte, deve estar feliz com essa renovação, né? Mas agora o pessoal ficou meio com a pulga atrás da orelha, como é que vai ser daqui para frente, né? Mas, finalmente, a novela acabou agora é se preocupar com a Supercopa do Brasil, que inicia no próximo dia 11, exatamente, gente. E o Corinthians vai enfrentar justamente o Internacional, certo? E na mesma chave tem Flamengo e Ferroviária, então, vencedor de Internacional e Corinthians enfrenta aí o vencedor de Flamengo, que também se reforçou. A Ferroviária também se reforçou bastante, certo? Então, podemos ter um grande confronto aí entre Corinthians e Flamengo ou Corinthians e Ferroviária. Ou Internacional também, que fez uma grande contratação, né? Trouxe uma colombiana aí, uma meio de campo que joga demais, né? Também se reforçou. Pode ser também que podemos ter aí uma final entre Inter e Flamengo, uma semifinal entre Inter e Flamengo ou Inter e Ferroviária, né? Mas, gente, o Corinthians é supostamente favorito em tudo que disputar este ano. As Brabas do Timão são favoritas em tudo que disputar este ano. Em 2023, tudo que disputou as Brabas levou o título. Foi o Campeonato Paulista, o Brasileirão Feminino, também a Libertadores da América, né? E a própria Supercopa no início do ano. Então, este ano permanece as Brabas muito forte, tá? Um time muito organizado. Agora, vamos ver como é que esse time vai agir nas mãos do Lucas Piscinato, que é o novo técnico das Brabas. A minha única preocupação é isso, né? Como é que esse time vai agir nas mãos do Lucas Piscinato, que é o novo técnico das Brabas, certo? Mas é o time a ser batido, continua muito forte, né? A saída da Luana, talvez, o time perder um pouco o foco no meio de campo. Mas aí, as que chegaram, pode ser que resolva esse problema aí no meio de campo. Essa lacuna que a Luana Bertolucci deixou. E assim, a gente espera. Tá certo, galera? Agora, eu vou passar pra vocês o novo elenco das Brabas do Corinthians. Pais, já vai deixando o seu like aí pra você conhecer o novo elenco das Brabas, juntamente com as jogadoras que chegaram e as meninas da base que agora subiram para a equipe principal. Vamos nessa? Vamos conhecer, então, as jogadoras do elenco do Corinthians para a temporada 2024? Pois é, meus amigos, como eu falei pra vocês, o time do Corinthians continua muito forte, muito forte. A espinha dorsal da equipe permanece, tá? O meio de campo muito forte, né? Com a Gabi Zanotti ou, às vezes, com a Duda Sampaio. O ataque também poderosíssimo, né? A Gabi Portilho é uma das principais aí desse ataque, tá? Sem contar que agora a defesa do Corinthians se reforçou muito bem, tá? E trouxe uma goleiraça que, na minha opinião, pode ser a segunda goleira aí para ficar no banco para substituir a Lele. Que a Lele, pelo que eu estou sabendo aí, algumas informações, talvez a Lele fica só até o meio do ano. Ah, gente, isso é apenas especulação, tá certo? Mas, vamos lá, então, passar para vocês essa forte equipe das brabas. É o time a ser batido em 2024. Vamos conferir, então? Olha só, são cinco goleiras. É a Kemely, Lele, a Mari Camilo, a Nicole Ramos, que é a nova contratada, e a Hilary, que subiu da equipe de base. Então, tá aí as goleiras, vou repetir para vocês. A Kemely, Lele, Mari Camilo, Nicole Ramos e a Hilary, certo? E as laterais esquerdas? Pois bem, laterais esquerdas temos duas, né? A Tamires e a Yasmin, certo? Laterais esquerdas, então, Tamires e Yasmin. As laterais direitas, vamos ter aí a Carol Tavares, a Gi Fernandes, que é a nova contratada, a Belinha, a Isabela, a Letícia Santos, a nova contratada aí, se fortalecendo aí no lugar da Ketiuscia, e a Paulinha, gente. Tá aí, então, para vocês, as laterais esquerdas, direita e as goleiras. Agora, vamos passar para as zagueiras, que se reforçou também muito bem aí com a chegada dela, a Daniela Arias, a Dani Arias, a Érica, a Marisa e a Tassiane, tá certo? Então, vamos lá. Dani Arias, Érica, Marisa e Tassiane são as zagueiras das brabas do timão. Volantes, nós temos aí a Gabi Moraes e a Ju Ferreira. Gabi Moraes e Ju Ferreira aí, iniciando o meio de campo do Corinthians. E para começar no meio, vamos ter aí a Duda Sampaio. Jogadaça, gente, você sabe que eu sou fanzaço da Duda. É, a Gabi Zanotti, a Marucci, que saiu aí das equipes de base, e a Vick Albuquerque e a Vitória Iaia, que foi contratada aí junto com o Santos. Então, repetindo para vocês o meio aí, ó. Duda Sampaio, Gabi Zanotti, Marucci, Vick Albuquerque e a Vitória Iaia. E as atacantes, hein, onde o Corinthians é super forte, certo? Nós vamos ter aí a Carol Nogueira, a Ellen Cristine, a Eudimila, nova contratada juntamente com a Ferroviária. Fernanda e a Gabi Portilho, fera, jogadaça. Jaqueline, Jennifer, que é a fominha de gol, como marca a gol essa Jennifer, hein? A Johnson também saindo da equipe de base, a Milene, outra jogadaça também pra mim. A Milene tem que ser titular nesse time. E a Miriam, tá repetindo para vocês as atacantes. Carol Nogueira, Ellen Cristina, Eudimila, Fernanda, Gabi Portilho, Jaqueline, Jennifer, Johnson, Milene e a Miriam. Pois bem, gente, como é que você armaria o seu time das brabas pra essa temporada de 2024? Vai lá pro Franco, coloca aí a sua escalação, porque ficou muito difícil o Lucas Piscinato armar esse bem. Eu vou me colocar aqui como técnico das brabas, Franco, técnico das brabas, certo? Então vamos lá. O meu time, gente. Olha bem, esse é o meu time, tá? Vou dizer bem claro, não é o time do Lucas Piscinato, é o meu time, o time do Franco. Quem eu começaria jogando agora nesse primeiro jogo contra o Internacional. Vamos lá. Goleira, Lelê. Certo? Eu vou entrar aí com o sistema 4-3-3, né? Com o esquema 4-3-3. Você também pode colocar aí o seu esquema, se você achar melhor. Então eu vou entrar aqui com a Yasmin, a Dani Arias, a Taciane e a Letícia Santos, certo? Pois bem, aí no meio de campo eu entro, vou entrar com a Marisa, que é a volante, é a posição de origem da Marisa. A Vick Albuquerque e a Duda Sampaio, certo? E no ataque, a Tamires, a Milene e a Gabi Portilho. Pois a Tamires, você sabe que ela é uma ala, né? Ela pode justamente trocar aí no lugar da Vick Albuquerque. Ela pode fazer esse rodízio entre a Vick Albuquerque. A Vick Albuquerque tomou o lugar da Tamires. A Tamires ecoar para o meio. A mesma coisa a Duda com a Gabi Portilho, certo? Mas a Gabi Portilho, ela se sai muito melhor, pelo menos na minha opinião, gente. Nessa posição na direita, certo? Agora, a Tamires, por que ela está de ala? Porque ela pode voltar, tomar o lugar da Vick Albuquerque. E a Vick Albuquerque ir como ponta esquerda, que é uma posição também que a Vick gosta muito. E também chegada pelo meio. Você pode ver que a Vick Albuquerque, em cruzamento, da Tamires, da Gabi Portilho, quem está lá para cabecear? Sempre ela chegando de surpresa, certo? Então, está aí para vocês. Lele, Yasmin, Daniela Arias, Tassiane e a Letícia Santos. Marisa, Vick Albuquerque e Duda Sampaio. Tamires, Milene e a Gabi Portilho. Aí, no lugar da Marisa também, de repente, gente, não sei, vocês, mas sei lá, de repente, no lugar da Marisa, pode testar aí com a Ju Ferreira. Minha opinião. No lugar da Marisa aí, você pode testar aí com a Ju Ferreira. Agora, o ataque para mim, fica muito difícil. A Eudmila vai ter que ganhar a posição, gente. Eudmila, na minha opinião, vai ter que ganhar a posição. E olha que vou falar para vocês, né? Ganhar a posição da Portilho vai ser muito difícil. Talvez aí no lugar da Tamires, né? Ou no lugar da Vick, ela possa jogar ali. Porque para mim, a Duda Sampaio não pode sair desse time. A Duda Sampaio, a Gabi Portilho e a Milene não pode ser desse time. Então, eu acho que no lugar aí da Marisa, de repente, você pode colocar a Ju Ferreira. E aí, para dar um espaço para a Eudmila, a Eudmila pode jogar, variar aí com a Vick Albuquerque ou com a própria Tamires. Porque para tirar a Duda Sampaio e a Gabi Portilho, eu acho meio difícil, certo? Você concorda comigo? Não concorda? Coloca aí nos comentários. Olha, Franco, você está errado. Beleza, pode colocar aí. Tá bom? E coloca, já aproveita, coloca a sua escalação das Brabas para 2024. Tá certo, gente? Então, está aí para vocês o novo elenco das Brabas para a temporada de 2024. Espero que você tenha gostado do vídeo. O próximo vídeo vai ser aí o novo elenco das Palestrinas. A volta das Palestrinas, que também contratou bastante. Então, não peca aí. Já vai deixando o seu like e espero o nosso próximo vídeo, que vamos falar das Palestrinas. Beleza, gente? Já vai deixando o seu like, compartilhe com seus amigos. Desejo a todos uma ótima, maravilhosa semana. Um abraço do Franco. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma